Reforçar a rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Uma série de palestras, já realizadas em 20 capitais, divulga estratégias de prevenção e enfrentamento à exploração infantil. A ideia é orientar os profissionais ligados ao turismo. Esses adolescentes tiveram parte da juventude roubada. Vítimas de violência sexual carregam as marcas do abuso. Minha vida antes era sem sorriso, sem brincadeiras, eu era muito fechada. Mas aqui tiveram a oportunidade de recomeçar com o projeto Vira Vida, que oferece apoio psicológico, educação básica e profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. Eu quero fazer faculdade. A gente passa a pensar mais na gente. A gente aprende o que é melhor para o nosso futuro. Porque estando aqui, não é a única oportunidade que a gente vai ter na vida, mas é uma boa oportunidade. Mais de 5 mil jovens se matricularam na iniciativa do SESI, o Serviço Social da Indústria, que está presente em 20 estados do país. Nós acolhemos adolescentes e jovens vítimas de violência sexual, jovens que vivem em extrema vulnerabilidade social. São jovens que perderam os seus sonhos, perderam a sua identidade. E informações sobre como funciona a rede de proteção às vítimas e também sobre como agir e as formas de denunciar, como o Disque 100, estão sendo levadas para regiões que recebem muitos turistas. O combate à prevenção, à exploração de crianças e adolescentes e iniciativas bem-sucedidas nessa área são tema dessa série de palestras que está acontecendo em várias cidades do país. A ideia é debater o assunto com profissionais ligados ao setor de turismo. O Ministério do Turismo não poderia deixar de estar aqui divulgando a importância dessa questão da sustentabilidade em relação à proteção integral de crianças e adolescentes, como bem fala o nosso Estatuto da Criança e também a Constituição Brasileira. Já foram realizadas palestras em 20 capitais do país. Além dos profissionais ligados ao setor de turismo, a população também aprovou a iniciativa. É um alerta para a gente procurar essas famílias, esses pais, esses adolescentes e estar encaminhando.